E aí galera, meu nome é Johan Rennes, eu sou de Brasília, tenho 22 anos, faço educação física, olha o corpinho, se liga no corpinho, se liga no corpinho, se liga no corpinho. Bom, primeiramente muita gente chegou pra mim e falou, velho, você tem que fazer um canal no YouTube, você tem que gravar vídeo, não sei o que, blá blá blá, eu tenho preguiça, porque eu sou um cara, velho, tipo assim, eu sou hiper animado, eu sou super animado, né velho, gravar vídeo e essas coisas, tem que dar o trabalho de editar e tudo mais, eu falei, não, eu fiquei prolongando e prolongando, enquanto a galera, amigos meus, já tava aí no caminho também, velho, de novo chegaram pra mim e falaram, vamos gravar um vídeo, eu falei, velho, Beleza, falei que ia gravar um vídeo, todo mundo já é, vamos começar essa porra, tá, já é, eu prolonguei mais de um mês pra poder gravar e tudo mais e nada, só que aí, velho, hoje, hoje eu decidi que vai voltar, hoje começa, hoje vai, hoje vai ser gostosinho, daquele jeito. Então galera, isso aqui é só uma videochamada mesmo pra avisar pra vocês que eu vou começar um canal, que eu vou fazer muita palhaçada ainda aí pra vocês e, bom, eu espero que vocês gostem e se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhem pros amigos e vambora fazendo, vambora, ó, 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 ó. Tchau, tchau.